Salve, turma! Esta é a parte 2 da aula de meios físicos de transmissão não guiados. Uma coisa que eu esqueci no outro vídeo é deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos falar da primeira tecnologia sem fio dessa aula, que são as ondas de rádio ou radiofrequência. Elas são ondas fáceis de se gerar, elas conseguem percorrer longas distâncias e atravessar prédios e paredes sem perder sinal, nem nada, nem força. E elas são amplamente usadas para transmissões de rádios AM, FM, TV, GPS, telefone sem fio, tem um errinho aqui, e radares de controle aéreo. Bom, pelo termo ondas de rádio, pressupõe-se, está óbvio, que elas são usadas nas transmissões de rádio mesmo. E de fato é. Então, só essas aplicações a gente já consegue notar essa característica dessa segunda linha. Ou seja, quando você está no seu carro escutando um rádio, por exemplo, muito provavelmente a antena de transmissão dessa rádio que você está sintonizada está muito longe de você. Provavelmente vai estar num morro, num lugar alto, onde o transmissor vai estar mandando o sinal através dessa antena. Essa antena vai estar jogando o sinal que vem do transmissor a longas distâncias até chegar no receptor do teu rádio, na anteninha do teu rádio, para interpretar esse sinal, essa frequência e tudo mais. Então, basicamente é isso. Então, dá para a gente saber que dá para comprovar só pelas aplicações essa segunda frase aí. Aqui ela tem basicamente dois tipos, pessoal. Um dos tipos de transmissão é a transmissão omnidirecional, que é o comumente usado por essas aplicações. Então, onde aqui nós temos a antena que manda sinal para todos os lados e múltiplas antenas receptoras, captadoras, elas conseguem se conectar, elas conseguem receber esse sinal. E nós também temos a transmissão direcional, que é quando você tem, deixa eu mudar para cá, é quando você tem um único receptor e um único transmissor e receptor que eles se comunicam só entre si, direcionalmente. Então, basicamente é isso. Só uma curiosidade meio inútil, eu, por muitos anos, eu trabalhei como locutor numa rádio FM, na minha cidadezinha, no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, de 20 mil habitantes. Eu trabalhava lá com locução, fazia programa de música e tudo mais. E lá na rádio, como a nossa rádio era pequena, basicamente nós tínhamos todos os equipamentos de som, microfone, computador e tudo mais. Mas todos esses sons, esses sinais de áudio, eles iam para a mesa de som, eram captados por lá, e iam para a mesa de som, que por sua vez mandava o sinal para outros equipamentos que nós tínhamos, como um compressor de áudio, que melhorava o áudio final, que ia ser mandado para os ouvintes e tudo mais, e saía desse compressor de áudio, ia para o transmissor, cujo transmissor e antena, ou par, transmissor e antena da rádio, ficava no mesmo espaço, não dentro do estúdio, mas ficava ali no mesmo espaço da rádio, a antena ficava lá também. Então, esse sinal de som saía da mesa e ia para o compressor, que entrava no transmissor, para daí ir para a antena e espalhar esse sinal de rádio para a cidade mesmo. E o nosso transmissor, ele era uma capacidade baixa, potência baixa, era mais ou menos, acho que era 25 watts ou 30, acho que era 25 watts de potência, a nossa antena também não era alta, era coisa de 25 metros a 30 metros, algo assim, não era absurdo o tamanho, eu acho que era isso, 30, agora eu não me lembro, mas a potência não era absurda, mas servia para atender a toda a cidade, que era a cidade de 21 habitantes, as dimensões não eram grandes e funcionava assim. Então, quanto mais potente o transmissor, era como se mais forte o sinal sairia, seria mandado, mas também nada adianta você ter uma antena escondida, porque também aí você não consegue propagar o sinal também tão longe assim, por isso que é legal você ter uma antena em um lugar alto, geralmente se você vê as antenas de TV ou de rádio, ficam no morro para elas terem acesso a um lugar mais amplo. Então, é só uma informação um pouquinho, uma curiosidade, talvez um pouquinho inútil, mas uma curiosidade para vocês. Bom, vamos aqui voltar aqui na aula, voltei aqui, então agora vamos falar sobre micro-ondas, essa é outra tecnologia. Esse tipo de onda, pessoal, elas são muito utilizadas em telecomunicações, TV por assinatura, comunicação entre celulares, e comunicação via satélite, redes WLAN também. Esse tipo de onda, eles têm um potencial de transmissão, uma característica que eles conseguem transmitir grande volume de dados em longas distâncias. As micro-ondas viajam em linha reta e usam, elas viajam e usam, outro errinho aqui, e usam antenas direcionais. Só que obstáculos, por exemplo, montanhas, ou se assinar o satélite até a própria curvatura da Terra, elas podem interferir na transmissão desse sinal, dessas micro-ondas. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático com transmissão via satélite. Suponha que isso aqui é uma parabólica, é uma antena de TV a cabo. Então, provavelmente, você já viu uma dessa, ou você tem uma dessa na sua casa, que quando foi instalar, o instalador colocou essa antena e começou a virar para tentar pegar o sinal que vem via satélite com mais força possível. Porque o sinal é direcional, ele vai mesmo em linha reta, em linha reta entre aspas. Então, ele vai, o sinal tem uma dada direção. Então, baseado na latitude e longitude, ele tenta posicionar a antena para tentar pegar o melhor sinal possível, captar o melhor sinal possível que está sendo transmitido pelo via satélite, que são micro-ondas. Bom, micro-ondas também são usadas nos fornos, micro-ondas, claro que não para comunicação, mas esse tipo de onda também é utilizada lá. Roteadores também utilizam esse tipo de tecnologia, roteadores, pontos de acesso também utilizam na sua casa. Então, essa é uma tecnologia muito utilizada. E, por fim, aqui uma bem simplesinha, que é o laser, que basicamente é uma radiação eletromagnética monocromática através de um feixe de luz. Então, tem essa luzinha vermelhinha aqui. Ela tem um custo relativamente baixo, não necessita de licença de um órgão regulador. Esse é um ponto que eu esqueci de falar nos outros slides. Aqui, principalmente radiofrequência, a gente tem um órgão no Brasil, que é a Anatel, que eles controlam as frequências, que essas ondas, essas radiofrequências, essas ondas de rádio serão transmitidas. Por quê? Por exemplo, radares de controle aéreo, as estações de rádio, de comunicação aérea, elas podem ser totalmente interferidas por rádios clandestinas. Provavelmente você já viu alguma notícia nessa linha. Uma rádio pirata colocou lá e começou a invadir a frequência mesmo dos aviões. Então, o avião estava decolando, se comunicando com a torre e, de repente, começou a tocar uma rádio lá. Então, por isso que tem um órgão regulador que faz essa concessão e fica fiscalizando se as pessoas estão usando corretamente essas frequências. Já no laser aqui, a gente não tem esse tipo de coisa. Então, no laser aqui, ela não tem nenhum órgão de regulamentação, porque o laser basicamente é usado para distâncias curtas, uma comunicação muito curta, uma interação em distância muito curta. E elas não ultrapassam obstáculos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um leitor de código de barra. Basicamente, tem um código de barra. O leitor vai identificar esse código de barra, vai interpretar esse sinal, na hora que bate o código de barra, vai interpretar isso. Mas se você colocar a mão em cima, provavelmente, acho que com a certeza, dependendo de como você coloca a mão, não vai pegar o código de barra atrás. Claro, se você abrir um pouquinho a mão, ele pega um pouco, talvez ele leia. Mas se você tiver um obstáculo mesmo, ele não pega. Outra tecnologia é o infravermelho, que é muito parecido com o laser, que você tem o mesmo problema, ele é direcional. Você precisa... Um controle remoto, por exemplo, tem infravermelho. Você precisa apontar bem para a TV, senão não pega. E se você colocar a mão aqui também no controle, se você tem o controle e colocar a mão, também não vai pegar. Então, essa tecnologia laser é direcionada para coisas curtas, para certos fins, como esses leitores e essas interações com controle remoto, por exemplo. Por fim, para terminar a aula aqui, a gente tem um diagrama padrão de comunicação de uma rede de computadores que tem tanto computadores ligados por cabo. E aqui está a access point. A gente viu nas aulas do começo do curso a diferença entre um switch, um roteador e um access point, um ponto de acesso. Basicamente, o switch funciona para colocar computadores e dispositivos cabeados numa mesma rede. A gente tem um roteador que conecta essa rede a uma rede externa, por exemplo, a internet, e nós temos o ponto de acesso que é como se fosse um switch sem fio. Ele coloca todo mundo na mesma rede de maneira sem fio. Só que hoje os roteadores que a gente compra ou que das operadoras de internet, eles já têm basicamente essas três funções. A maioria deles tem essas três funções. Então, aqui eu vou tirar access point, eu vou colocar roteador só para pensar nesse cenário de roteador atual. Ele tem essas três funções, de cabo, de antena e de internet. Então, a gente poderia até tirar esse modem aqui. Então, tem um computador ligado nesse roteador, que é conectado, por exemplo, numa cloud, numa internet, e ele também pode ter outros dispositivos, um computador que tem uma plaquinha wireless, também conectado, um notebook que já vem por fábrica, uma impressora Wi-Fi também, wireless também. Então, isso aqui é um diagrama de uma possível configuração de redes de computadores. Bom, é isso. Chegamos ao fim dessa aula de meios físicos de transmissão não guiados. deixa seu like, se inscreva no canal, aquela coiseira toda que a gente fala, e nós nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas desse curso. Um abraço, pessoal.